Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira dia 10 de outubro e nós vamos então escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães porque um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar os pães porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, lhe dará tudo quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Filho do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, Jesus vai nos dizer neste Evangelho que o mais importante para nós é nos doar, é servir, é ajudar o nosso irmão. Não importa a quem, o mais importante é fazer o bem. Isto é o que nós devemos colocar em prática. Jesus vai comparar, aquele que procura vai achar, aquele que pede vai receber, aquele que realmente fazer a vontade de Deus, colocar Deus acima de tudo, o Senhor não irá o abandonar. Deus conhece e sabe das nossas necessidades. Nós é que precisamos descobrir que precisamos de Deus em nossas vidas. E pedir as coisas para Deus é pedir a Ele que nos capacite para que sejamos santos. É pedir a Ele que nos dê discernimento do que é, ou qual é a vontade de Deus e nos dar a força, a coragem, a capacidade de colocar em prática este projeto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.